Depois de colocar o Olympique de Marseille, o Celtic, o Hamburgo e o Aston Villa no topo da Europa, chegou a vez da gente assumir o controle do Feyenoord. O Feyenoord já foi campeão holandês 15 vezes, é o terceiro time que mais ganhou a competição, mas nos últimos 20 anos ganhou apenas uma vez. E o Feyenoord também teve uma brilhante conquista no ano de 1970, quando venceu o próprio Celtic na final por 2x1 e ganhou aquela Copa Europeia, que é a atual Champions League. Hoje em dia seria impossível pensar no Feyenoord ganhando uma Champions, mas a gente vai mudar isso a partir de agora. Então já estamos assumindo o controle do Feyenoord aqui, e o elenco deles por ordem de overall tá aqui rapaziada, não é muito fraco não, beleza? E tem alguns caras muito interessantes pra usar aí como titulares pra gente desenvolver, como esse goleiro aqui, o Bilov, o Bijilou, sei lá, o zagueirão Senesi também. Esse meia turco, o Kokisu, e o ponto esquerda, Sinistreira. E esse aqui é o melhor time mais ou menos que dá pra colocar em campo com o Feyenoord, todos os jogadores com overall abaixo de 80, exceto o capitão aqui, o Berg Ruiz, né? Não sei como fala o nome dele, mas enfim, galera. Mas tem uma coisa que eu não falei pra vocês que é muito importante nesse episódio, é que a gente não tá mais no futuro. Se liga a data, cara, estamos em julho de 2020. Eu fiz essa enquete aí na comunidade do canal e a galera preferiu que eu recomeçasse o modo carreira, pra gente evitar aquele momento no futuro como a gente tava no último episódio, que só tem praticamente regens, quase não tem jogadores reais. Então a gente voltou aqui, os jogadores reais existem, as promessas ainda são promessas de verdade. O único problema é que os times cabulosos que a gente tinha criado nos últimos episódios da série não estarão mais aqui, beleza? Inclusive, alguns craques como o Paul e a Mad Dialo, é claro que não estão mais entre nós, beleza, galera? Mas a primeira contratação daquilo que eu queria fazer direto aqui logo no começo é o Boadu. Lá do AZ esse cara tem aí um potencial fantástico para o modo carreira. Muito rápido e tal, e também a gente enfraqueceria um dos times aqui da Holanda, que é o AZ, beleza? Botei 13 milhões e 500 mil, que é praticamente todo o orçamento do Feyenoord. Vocês estão vendo lá em cima, né, no canto da tela. E por 14 milhões, então, fechei a contratação do Boadu. Ô, não fechei não, os caras querem esses 200 mil a mais, beleza, paguei então. E vocês podem ver que a cara do treinador ali tá um pouco diferente, porque eu não consegui criar exatamente como era antes, beleza? Então ofereci 30 mil de salário semanal. O Boadu é uma ótima contratação, na verdade, uma boa contratação do Feyenoord, né? Tá aqui o primeiro de muitos, ou não, mano, porque, sinceramente, a gente não tem muito dinheiro, né? O Lucas Prato tá no Feyenoord, mas ele é emprestado, ele tá bem idoso já. Eu vou botar o Boadu lá na frente como titular, tranquilo? Aí, além dele, o Kokisu aqui, eu quero apostar nele. O Sinistreira na ponta esquerda também. O goleirão Bigelow e o Senesi. Então tem cinco jogadores já que eu planejo ser titulares, beleza? O restante a gente pode ver. Na real, esse Gertruida também, ele tem 19 anos, então ele vai subir muito de over aqui. Por que ele tá olhando pra baixo na foto, que eu não sei? Chegando na base desse camarada aqui, ó, Patrick Willems, um atacante de 17 anos que poderia ser promovido pro time principal. Aliás, ele é melhor que muito jogador que tem aqui no elenco, velho. Inclusive, o status pode ir muito longe, né? Quem sabe eu não empresto ele, aí ele acaba virando igual o Paul Vingo lá no Olimpíc de Marseille, ele vinga aqui no Feyenoord. E já rolou uma proposta de empréstimo por ele, é do Frankfurt. Se eu conseguir mandar o cara pra lá por duas temporadas, é maravilhoso. Já o Koksul, eu não tenho a menor intenção de negociar. Então, aquele cara da base, o Willems, tá saindo lá para o Frankfurt por empréstimo. E rolou uma proposta pelo Malácia, que eu poderia muito apostar nele aqui, mas o cara tá sem face, mano. Isso me deixa triste. Tem gente que não liga muito pra face, né? Eu tenho total compreensão, mas pra mim aí incomoda um pouco. Eu vou tentar fazer com que os jogadores, a maioria pelo menos, tenham face aqui no elenco. Então, vou vender o Malácia? Não vou, não vou vender o Malácia. Rolou uma proposta da Atalanta pelo Raps aqui, eu vou negociar porque é time que tem pouca grana. Cada um ou dois milhões a mais que a gente consegue tirar aqui já faz diferença, tá ligado? Pedir 18 milhões com 700, eles não querem. Mas por 17 ali, imagino que feche, né? Beleza? E o Hoffenheim tem interesse nesse zagueirão aqui, Spagic. Que eu vou aproveitar que a gente tá no começo do Feyenoord, cara. E tentar apostar nos caras também, se possível, um pouquinho mais novos, beleza? Pedir 5 milhões no Spagic, não rolou. 4,900 então. E, ô meu Deus do céu, cara, é brincadeira. Aí foi bom que ele não foi vendido, porque ele acabou de subir de overall, já tá valendo mais agora. Então, não só querem o Spagic agora, como vão oferecer ainda mais do que eu tinha pedido da outra vez, né? Meti 6 milhões e 500 mil agora. Aceitaram de cara, boa, cara. Foi ótimo esperar, na real. Com essas vendas, deu pra juntar uma graninha melhor. E pra zaga, então, vou atrás desse cara do PSV, se liga só, mano. O Tezi, ele é holandês apenas 20 anos, 73 de overall, com certeza, velho. Vai com a gente lá pras 80 e poucos. Muito rapidamente, né? 20 anos daquela idade ali, especial pro potencial dinâmico, mano. Potencial dinâmico, eu adoro os caras sub-21, beleza? O Tezi tem 1,83m, holandês também, né? E daí? E daí que não tem nada a ver contratar só holandeses pro nosso time aqui, obviamente não. Porém, quando o Feyenoord ganhou a Champions League lá uns 50 e poucos anos atrás, foi com a maioria de jogadores holandeses, beleza? Tá aí, então, o camarada é nosso. O Tezi já pega a vaga na zaga. E, evidentemente, a camisa 13, né? Então, por enquanto, eu ainda quero trocar o lateral esquerdo, o volante, o MC e talvez o ponta-direita. E pra MC, eu achei esse cara interessante aqui, ó. O Glenn Camarada, né, velho? O bicho joga lá no Rangers da Escócia. Finlandês, 24 anos, pode evoluir bastante ainda, né? E ainda me permite negociar com o meu grande amigo Gerhardt. Ofereci 10 milhões. Aqui tem que ser esse o nível das contratações, não dá pra ir muito além, beleza? Eles aceitaram. E o cara já tá aceitando um salário de 23 mil. Então, Glenn Camarada Massa chega aí pro Feyenoord. E com isso, eu posso tirar esse Thornstra aqui do time titular, que ele tem 31 anos já, beleza? O Camarada entra ali com o mesmo overall. E pra volança, meu alvo número 1 é o Cop Miners, né, cara? Que foi aí nossa estrela lá no Recriando, o Ajax. Só que ele tá um pouco caro aqui, eu não vou ter dinheiro no momento. E aqui recebemos uma proposta pelo Fer, né, que tá ali indo pro Valencia, então, por 7 milhões. E o zagueirão Botteguin, né, o brasileiro tá indo lá pro Marcelo por 2. Enquanto o meio-campista Thornstra, que acabou de perder a vaga no time titular, tá indo pro Lille por 5. E esse atacante Brian Linsen tem uma proposta lá do Leicester, mano. Mas acho que dá pra tirar uns 8 milhões, né? Leicester, time de Premier League, a gente dá aquela negociadinha além pra tentar fechar. E fechou, valeu, mano, os dinheiro. E pra volança, eu vou fazer uma aposta um pouco arriscada, trazendo o brasileiro lá do Shakhtar, hein? É o camarada Marcos Antônio, não tem ainda um overall muito cabuloso, não. Mas a idade ali de 20 anos é um bagulho perfeito, né, cara? Então a gente traz o cara, transforma ele em volante. Por 8 milhões e meio aí, tá fechado. Aí a gente bota um tempero brasileiro aqui no Feyenoord, tranquilo? O salariozinho de 7 mil por semana tá super de boas. Então, Marcos Antônio, nosso novo jogador. E o meu plano pra você, meu senhor, é que você vire volante 163 semanas, meu Deus. Bom, ele vai demorar uma eternidade, né? Então, enquanto isso, eu vou deixar ele de MC mesmo, beleza, rapaziada? Caso contrário, vai ficar fora de posição. Então o Marcos Antônio entra aqui no meio campo e esse é o meio que eu tava pensando. O time tá praticamente fechado. Eu só mudaria a lateral esquerda e a ponta direita, mas a gente não vai ter dinheiro nem tempo. E pra lateral esquerda, na real, daria pra trazer esse camarada aqui, ó. Bradaric, um croata de apenas 20 anos, lá do Lille. Eu acho que uns 12 milhões com cláusula aqui tá bem pago nesse cidadão, né? Eles querem 12 e 600, não tem nenhum problema. Ele que não tem nada, sim, que ele é fantástico, né? Um pouco rápido e tal, mas enfim, tem que bastante evoluir ainda. 30 mil de salário semanal, o cara vai aceitar certamente, né? Bradaric, então, é do Feyenoord. A janela fechou, a gente começou comprando o Boadu, aí mandamos esse cara da base por empréstimo. Vendemos o Raps, os Pagite ali, né? Trouxemos o Camará e o Tese. Aí vendemos o Volantão Fer, o zagueirão Botteguin, o Thornstra, o Linsen. E trouxemos aí depois o Marcos Antônio, o Bradaric. E esse cara aqui foi por empréstimo também. Time pra temporada, então, vigilou o Gertruida, o Tese, o Senesi, o Malácia. Na verdade, aqui não, né? Contra tem um lateral esquerdo pro lugar dele, é o Bradaric. Marcos Antônio, o Koukissu e o Camará. Lá na frente, o Boadu, Sinistreira e o Berghuiz. É impressão minha ou eu deixei um total de zero zagueiros no elenco? Tipo no banco e tal. Aí não tem zagueiro reserva não, galera. Não tem zagueiro reserva, belo planejamento. Bom, no banco então tem o Malácia, tem esse Teixeira português aqui, o Lucas Prato e tal. Uns camaradas que imagino que não vão evoluir muito. Tem que focar bastante nos ondas iniciais aqui, velho. E acho que o jogo mais difícil que tem aqui na Holanda, pelo menos, é contra o Ajax, né? Vamos tentar fora de casa aqui ver o que eu vou dar. Realmente não deu bom. Pô, louco, olha o Berghuiz aí, mano. Acho que eu vou chamar ele de Berghuiz, que é mais fácil, né? Mas enfim, rapaziada, o restante da equipe tá todo mundo desenvolvendo. Menos o Marcos Antônio, que ainda tá trocando pra volante, né? Então, acho que o desenvolvimento dele fica um pouco empacado. Mais o zagueirão, o Senesi bateu 81. O Bijilov aqui, 80. Lucas Prato não tava sendo utilizado, voltou lá pro time dele. E chegando na metade da temporada, estamos em segundo lugar na Liga Holandesa. Muito bem, obrigado. A Champions, obviamente, não estamos disputando, galera. Mas estamos na Europa League, beleza? E aqui na Europa League, a gente passou pelo nosso grupo com facilidade. 15 pontos e estamos no 16º de final. Em relação ao elenco, olha quantos camaradas a gente tem aí emprestados em outros times, beleza, mano? Tem um deles, que é o Narsim, que vale uma grana. Eu vou trazer o cara de volta pra poder vendê-lo, beleza? E esse Van Bicke aqui também. Não é o Van de Bicke, né? É o Van Bicke. E, cara, eu acho que bugou aqui. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida, velho. O cara vale 4 milhões. O Union Berlin mandou uma oferta de 80 mil por ele. Não é 80 milhões, 80 mil. Mano, eu tô vendo direito isso. 80 mil, 4 milhões. O cara não faz o menor sentido isso, velho. Sério, essa eu não entendi não, cara. Foi muito bizarro, né? Enquanto isso, a gente vai vendendo aquele Van Bicke, né? Que recebeu duas propostas aqui na casa dos 2 milhões. E agora esse camarada lateral direito recebeu uma oferta decente, né? A outra é de 80 mil. Eu não entendi, mano. Sinceramente. Mas ele é um bom reserva. Eu vou deixar o cara aqui na equipe, tranquilo? Aí aquele atacante Jorgensen recebeu uma proposta do Steyr René aqui, ó. Vai sair. E se liga quem é um artilheiro do holandesão. Eu tinha planos de vender esse camarada aqui, o Steven, né? O Berg, mas o cara tá muito bem. Ele é o capitão, né? Ele vai ficar, então. Aí pagaram a multa rescisória desse cidadãozinho aqui, ó. Vou deixar ele sair de boas. E agora rolou uma proposta aqui pelo Malácia, cara. Só que eu não quero trocar ninguém, não. Então eu vou tirar esse jogador da troca aí e pedir um valor justo pelo Malácia. Que é o quê? Pelo menos uns 26 milhões aqui. Acho que tá bem pago, né? Meu parceiro de cara. Os caras já aceitaram. Ah, e também tem uma proposta do Lili de 26 milhões, né? Pode ir também. Eu só não sei se vai dar tempo da transferência se concretizar. Infelizmente, não deu. Então o Malácia ficou. O elenco, então, permaneceu da mesmíssima maneira aqui. Tranquilo, com o nosso ponto de direita brilhando. E olha que coincidência massa, cara. Chegando no final da temporada, a nossa briga pelo título é com o Ajax. Mas a gente tá até bem na frente deles, 6 pontos, né? E na Europa League, a gente acabou passando ali pelo Slavia Praga. Tranquilo. O Sparta, desculpa. E chegamos no oitavo de final pra pegar o Ajax mesmo. Então seria da hora ganhar a liga em cima deles e ainda eliminá-los da Europa League. Meu time tá bem cansado, eu sei, mas a simulação acho que não conta muito isso. Empatamos. E aqui no jogo de volta, de novo, com alguns caras meio cansados. Vamos fazer o dever de casa, né? E tomar. E tomar em casa. Aliás, a gente deixou o time com 4 estrelas já, beleza? O que é maior do que a maioria dos outros times aqui. O PSV chega ao nosso nível também. Imagino que o Ajax tem até um nível acima, né? Não, mesmo nível. 4 estrelas. Então a gente tá bem na Holanda, por isso que estamos em primeiro. E tamo no final da temporada, já mostro a liga e tal, as estatísticas, quem subiu mais de over. Só que a gente tá na final da Copa da Holanda contra o Twente. E descascar uma finalzinha é sempre a melhor oportunidade de a gente testar o time que a gente acabou de montar, beleza? Então a gente vai aí com o Bijilou, o Bradarit, o Senesi, o Tezi, o Getruída, o Marcos Antônio, o Koksui, o Camará, o Boadu, o Bergruiz e o Sinisterra. Provavelmente tô pronunciando todos os nomes errado, mas é assim que a vida se imborou. Esse estádio é muito bonito, né, cara? Ele tem tipo uma intimidade, assim, eu não sei como explicar, mas meio que tipo a torcida fica perto do gramado de uma forma bem, sei lá, harmônica visualmente, assim, tá ligado? Bem da hora mesmo. Então é o final contra o Twente aí. Vamos garantir o primeiro título. Lembrando aí que o Feyenoord está tentando primeiro garantir aí o domínio da Holanda pra depois, obviamente, ganhar a Champions na próxima temporada, quem sabe, né? Ah, vai expulsar o Marcos Antônio agora? Só porque ele deu um carrinho criminoso por trás, velho? Qual era o problema, cara? Ah, não foi tão feio assim, sinceramente, né? Ó, Boadu, tocou por aqui, passa aqui, meu garoto. Lá na ponta, meu zagueirão, o Senesi, meteu no Sinistreira. Ele é sinistro, ele chega, pedala e guarda bonito. Que golaço que ia fazendo, mandou pra fora, meu Deus. Mano, cadê o Boadu pra meter a correria? Boa, Boadu. Vamos na correria, se não vai na técnica, vai na correria. Boadu invadiu a área. É pra chegar, pra dibrar, puxou pra canhotinha. Não é possível que essa bola não tá entrando, Sinistreira, a bola não quer entrar, não. Vamos tomar, né? Eita, valeu, Danilo. Danilo atuou como um zagueirão pra gente ali, cara. Ó, meu camarada. Tu desce no meio, tu para e bota aqui no meio, ó. Tem muito espaço pra quem vem lá de trás. É, chega pra fuzilar. Boa, meu garoto de prima, Sinistreira. O nome dele é sinistro e você tem que respeitar. 1x0, mas a gente tava com a menos, né? Tava difícil demais, velho. Só pra honrar uma combinação antiga aqui do canal, vou meter uma laça ali junto com o Sinistreira aqui na ala esquerda. Olha o Koxu, meteu. Camará, chega aqui, pedala. Puxa, deixa pra trás. Pra quem pega de calcanho, Bergouin. Ele é canhoto, cara. Nossa. Olha o Boadu, caiu pra ponta, hein? Aí abriu espaço pro Sinistreira ali. O lateral aqui vem atrás. Na real, o Malácia tá por aqui, né? Pode chegar pra tentar cruzar. Malácia pegou, linha de fundo pra ele. Vendo o cruzamento caprichado, não tem ninguém na área pra cabecear, velho. Então vai de longe aqui, ó. Getruída, um chute horroroso. O goleiro pegou, catou. Juizão vai apitar. E o Feyenoord é campeão, então, da Copa da Holanda. Sendo bem sincera, essa não é uma competição que o Feyenoord tenha muita dificuldade em ganhar. Inclusive, ganhou aí algumas vezes recentemente. A última vez em 2018. De qualquer maneira, título nacional é sempre título nacional. Tá aí, então. Boa. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. E o segundo passo é isso aqui, ó. O time do Vitesse, que tem dois atacantes ali que eu gostaria muito de usar em algum momento dessa série. Recebe a gente, tomam de 3x2. E o Feyenoord ganha o título holandês logo na primeira temporada, o que é excelente, galera. O time já vai pra Champions League de cara, né, na próxima. Artilharia da competição, nosso Berg, lá ponta direita, destruiu, mano. Nosso goleiro foi o melhor do campeonato. E o melhor time do campeonato tá aí, cara. A gente botou o goleiro, o Senesi, o Gertruída, o Coxu, Berg Ruiz e o Boadu. Agora, quem é aquele camarada de óculos, velho? Mano, o Thalha Fico tá jogando de óculos e eu não sabia, velho. Agora, eu quero muito contratar ele, velho, na moral. Mano, parece óculos de praia, assim, né, óculos escuro. Eu tô chocado, mano, tá muito da hora isso. E na temporada, então, quem mais jogou foi o nosso goleiro e o zagueiro, porque a gente não tinha zagueiro reserva, né. Obviamente, seria ele. Nos gols, 38 desse ponta direita aqui. Caraca, maluco, nem sabia quem ele era direito, jogou muito. 21 do Boadu também foi bem. E o próprio Marcos Antônio, que eu tô treinando pra volante, fez 12. Então, talvez eu devesse abandonar esse lance dele virar volante, né, cara. Ele tá demorando muito já e tá empacando o desenvolvimento dele. Acho que eu vou deixar isso quieto, velho. Na moralzinha, assim, ó, o cara virar aqui um, sei lá, elemento surpresa. Já seis semanas ele completa e começa a subir overall. De qualquer maneira, o Sinistreira fez oito gols. Nas assistências, Marcos Antônio e Boadu com oito aí foram os líderes. Até o Nassim que eu trouxe de volta, não consegui vender. Teve uma boa temporada, o Camara também. No desenvolvimento, o Senesi subiu cinco, meu amigo. Tá com 84 de overall, muito bem. O Berg aqui, dois. O Bigelow também subiu cinco. Boadu subiu seis, meu amigo. Os caras tão voando na evolução, cara. O time já tá muito perto de estar todo mundo com 80 de overall, sendo que eles começaram tudo com 74, 75, né. Tá fantástica a evolução dos cidadãos e cidadoras. Na verdade, não tem cidadoras aqui, né. Mas, enfim, dos caras emprestados, o Willems, cara da base, subiu três de over. E se liga que eu consigo ver as estatísticas dele aqui, ó. Na Liga Europa, ele meteu cinco gols, né, pra quem tá estreando vindo da base. Muito interessante. E assim a gente vai encerrando essa temporada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o gostei que ajuda a divulgar o vídeo e a sair do canal. E nos vemos no próximo vídeo, então, com o Firenord na Champions League, tranquilo? Então é isso. Nos vemos lá. Um grande abraço. Falou!